Olá, meninos e meninas aí do quinto ano, olhem só, vamos continuar, não é, com a nossa videoaula aí aprendendo, estudando, observando aí conteúdos, assuntos importantes para o seu aprendizado e que você aí, ó, mesmo de casa, mesmo distante da PRO, mesmo que a PRO aqui do outro lado da tela, você consiga aí desenvolver as suas atividades, respondendo, aprendendo, tá certo? E que a PRO esteja aí contribuindo, não é? Para que você consiga aí, ó, passar de ano, imagine, aprender bastante, se desenvolver. Então vamos lá saber, ó, sobre o que nós estudaremos na videoaula de agora. Olha só, turma, nós temos aí, ó, mais uma aula de matemática e ciências naturais e nós vamos estudar sobre doenças transmitidas por alimentos. A gente já observou aí a importância do processo de higienização daquilo que a gente utiliza em nossa alimentação. Então as frutas, as verduras, os legumes precisam passar por ações de higienização para se tornarem, né, livres aí de micro-organismos, de contaminações que podem trazer prejuízos para a nossa saúde. E a gente já percebeu aí que saúde e higiene são ações que precisam andar juntas, precisam caminhar juntas para que a gente realmente tenha aí a saúde, né, é completa em nossa vida. E a gente sabe que os atos de higiene são diversos e entre esses atos de higiene, entre as ações de higiene, estão aí os processos de higienização dos alimentos, para nos livrar aí de muitas doenças que os alimentos podem trazer. Eles trazem aí os benefícios, porque através dos alimentos que conseguimos as proteínas, as vitaminas, né, os nutrientes necessários para o funcionamento do nosso corpo. Mas é também, né, através de alimentos contaminados que muitas doenças podem aparecer aí prejudicar a nossa saúde. Então é sobre isso que nós estudaremos e observaremos aí informações muito importantes. Vamos lá. E a ProTraz aqui, ó, você sabia? E aí essa imagem justamente de um aparelho, né, que existem hoje aí em diversos modelos cada vez mais modernos, permitindo aí o acesso à informação, aos estudos, à pesquisa, e que contribuem aí para a produção de remédios, de vacinas, né, para a prevenção de doenças, para entender, compreender, né, ter conhecimento sobre diversos assuntos aí que fazem parte da promoção de saúde das pessoas. Esse aparelho aí é o microscópio. Mas você sabia quem foi que inventou o microscópio, né? De onde ele apareceu, quando ele surgiu? Olha só a informação que a ProTraz. O crédito por essa incrível invenção foi dado em 1591 aos holandeses Hess Jensen e seu filho Zacarias. E na época eles eram fabricantes de óculos, mas aí utilizando, né, a tecnologia das lentes de óculos, conseguiram fazer, produzir o primeiro microscópio, aumentando ali, aumentando a imagem, né, que eles estavam lá projetando. E é importante lembrar aí que de 1591 até o ano em que a gente está, muita evolução aconteceu, e os microscópios hoje são, assim, peças fundamentais nas pesquisas e nos estudos, e que trazem aí muita tecnologia envolvida. Houveram aí muitos avanços, permitindo que esses aparelhos consigam identificar partículas, elementos, seres, né, muitíssimo pequenos. E contribuindo aí para a promoção da saúde, né, das pessoas. Mas o que é que o microscópio tem a ver com o assunto da aula de hoje? Já que a gente vai falar de doenças transmitidas por alimentos. Onde é que o microscópio entra aí na história? Hum, pensa aí. Aí, enquanto você pensa por que a Pró tá falando do microscópio, a gente vai lembrar aí que existe saúde sem higiene? Não, não é? Higiene e saúde estão atrelados, estão associados. Uma ação promove a outra. Eu não posso pensar em saúde sem realizar no meu dia a dia, sem participar do meu dia a dia de atividades, de ações de higiene. E se eu promovo higiene, se eu faço, se eu me higienizo, se eu higienizo o ambiente que eu estou, se eu higienizo os alimentos que eu utilizo na minha alimentação, eu faço tudo isso em prol da minha saúde, em prol da saúde do coletivo, do grupo que eu estou inserindo. E aí a gente lembra que higiene é o conjunto de meios e regras que procuram garantir o bem-estar físico e mental, prevenindo a doença. Higiene também pode ser definido como aceio, limpeza, também precaução contra as doenças. E nós lembramos também que a higiene pode ser individual, quando a gente está se referindo às ações que cada indivíduo faz no seu próprio corpo, não é? Encher o cabelo, escovar os dentes, tomar banho. A higiene pode ser também coletiva, e aí está relacionada com as ações que são desenvolvidas por grupos, nos diversos ambientes que as pessoas frequentam. Então vai estar lá a higiene da nossa casa, da escola. E a higiene pode ser também social ou pública, que aí vai estar relacionada às ações, às atividades, em prol da promoção da saúde, realizada pelos agentes públicos, pelo serviço público. No caso, as campanhas, e também as diversas formas de limpeza que podem acontecer nos ambientes públicos. E a Pro traz essa imagem para a gente observar, já que a gente vai falar aí das doenças que são transmitidas pelos alimentos. Algo que é utilizado para promover saúde, porque o nosso corpo precisa, não é, dos alimentos para funcionar. Então ele precisa dos nutrientes, das vitaminas que os alimentos trazem, que os alimentos contêm. Mas a gente pode, de repente, dependendo do alimento que nós ingerimos, trazer doenças para o nosso corpo. E aí entre os principais sintomas estão a febre, dor de cabeça, mal-estar geral, nós podemos sentir também dor no estômago, ter vômito, ter náusea. Então são diversos os sintomas que podem estar ligados aí a doenças transmitidas pelos alimentos. E a Pro colocou essa frasezinha aí, fazendo aí uma comparação, uma frase que é bem comum de ser ouvida, que quando a gente fala assim, ah, o que os olhos não veem, o coração não sente. Aí a Pro colocou, o que os olhos não veem, o corpo sente. Por que a Pro colocou isso aí, o corpo sente? A gente não vê os causadores, os agentes causadores que estão lá contaminando os alimentos e que podem nos trazer doenças. Quem vai sentir, quem vai enxergar, quem vai perceber esses agentes causadores de doenças? O nosso corpo, através da manifestação das doenças nos diversos sintomas que a gente está observando na imagem. E por que os nossos olhos não veem? Porque normalmente esses causadores aí das diversas doenças que podem ser causadas pelos alimentos são invisíveis aos nossos olhos. Porque são aí micro-organismos ou estão aí envolvidos em partículas muito pequenas que a gente não consegue perceber ao olho nu. Aí vai entrar o microscópio. Lembra que a Pro falou e apresentou quem inventou? Pois é. Então, essas partículas ou esses micro-organismos são identificados justamente por esse aparelho. E aí as pessoas conseguem identificar, conseguem estudar e entender a melhor forma de combater ou de se prevenir dos problemas causados aí por esses agentes que vêm junto com os alimentos e podem prejudicar tanto a nossa saúde. E aí você sabia que os alimentos podem transmitir doenças? Pois é, não é? Algumas doenças são causadas por produtos químicos prejudiciais. Produtos químicos que às vezes são utilizados na própria lavoura, na própria plantação. Ou então produtos químicos contaminam esses alimentos no trajeto desses alimentos, né? De onde eles foram produzidos até chegar à venda, né? Nos mercados, nas feiras. Ou de repente contaminados no próprio processo de transporte aí para a nossa casa. E aí os principais veículos de contaminação são constituídos pelo próprio ser humano, né? Pelo próprio homem, mas animais caseiros, insetos, pássaros, ratos, pescados, água contaminada, utensílios e também matérias finas podem fazer aí com que a contaminação dos alimentos aconteça. E aí a gente vem agora estudar sobre as DTAs, que é uma sigla para falar, né? Para explicar o que significa doenças transmitidas pelos alimentos. E a APRA colocou justamente nisso. O que é que são DTAs? As DTAs são doenças causadas pela ingestão de alimentos ou bebidas contaminadas. E aí é importante percebermos que a maioria são causadas por bactérias e suas toxinas, por vírus, né? E determinadas bactérias, micro-organismos que existem aí no ambiente e que vão de diversas formas contaminando os alimentos e trazendo às vezes muitos prejuízos para as pessoas. Então, as DTAs, né? Existem aí diversas pessoas, três tipos de pessoas. As que já tiveram alguma doença transmitida por alimento, as que irão ter ou as que estão tendo aí neste momento. É algo que faz parte do cotidiano, né? Da maioria das pessoas. Quem não teve, corre o risco de ter ou está tendo, porque é algo muito comum. Mas é importante termos cuidados, porque algumas dessas doenças são perigosas e podem trazer aí não só a dorzinha de barriga, ou só uma dor de cabeça, ou um simples mal-estar. Podem trazer problemas graves, né? Trazer sequelas graves aí para a saúde das pessoas. E aí, quando a gente fala em micro-organismos, e lembra aí que os principais causadores das doenças transmitidas por alimentos são bactérias, são vírus, né? Às vezes fungos. É importante a gente lembrar o que são aí micro-organismos. Aí no vídeo aparece até a palavra micro-organismos, não é? Que é um vídeo mais antigo aí, anterior às novas regras ortográficas da língua portuguesa. A palavra micro-organismo não se escreve mais aí com esses dois O's não, viu? Se escreve com um O só, micro-organismo. Direto O, assim como a Pró escreveu aqui, certo? Com um O só. E pode até aparecer com o hífen também, separando micro-organismos. Mas esse micro-organismo aí com o O, dois O's, ó, a gente não escreve mais. Mas vamos prestar atenção aí ao conteúdo do vídeo para entender, né? Sobre o que é, o que são micro-organismos e como eles se apresentam aí no ambiente em que a gente está inserindo. Então vamos lá. Smile and Learn Vocês sabem o que são micro-organismos e quantos tipos existem? Vamos aprender! Existem organismos formados por uma única célula, denominados organismos unicelulares. Esses organismos são muito pequenos. É por isso que eles são chamados de micro-organismos, embora também sejam conhecidos como germes ou micróbios. Para observar os micro-organismos, precisamos de instrumentos específicos, como o microscópio, por exemplo. Os micro-organismos podem ter muitos tamanhos e formas. Alguns pesquisadores da antiguidade já se perguntavam se doenças humanas poderiam ser causadas por organismos que não podiam ser vistos a olho nu. Assim, começaram as pesquisas sobre micro-organismos. Anton van Leeuwenhoek foi o primeiro pesquisador a começar a analisar micro-organismos no século XVII. Com a ajuda dos microscópios e das suas pesquisas, outros cientistas continuaram estudando a origem das doenças e como podem ser tratadas. Alguns tipos de micro-organismos são Bactérias, vírus e fungos. Bactérias São células procariontes. Elas não têm núcleo. Algumas bactérias são úteis na alimentação, por exemplo, para fazer iogurte e queijo. Outras bactérias, por outro lado, são prejudiciais e podem causar infecções. As bactérias são tratadas com antibióticos. Podem ser transmitidas de várias maneiras. Vírus Eles não são seres vivos. Para realizar as funções vitais, precisam de um hospedeiro, ou seja, outro ser vivo. São muito menores que as bactérias. Às vezes podem infectá-las e viver dentro delas. Alguns vírus causam doenças, como a gripe e a catapora. Para evitar as doenças transmitidas pelos vírus, é importante se vacinar. Não existem vacinas para todos os vírus. Fungos Alguns fungos são micro-organismos maiores que as bactérias e os vírus. Podem ser encontrados no ar, nas plantas e na água. Alguns, como o fermento, são utilizados para elaborar alimentos. Certamente vocês já viram mofo em alguma fruta ou no pão. Isso é um tipo de fungo. Como já sabemos, os micro-organismos podem estar em qualquer lugar, já que não podem ser vistos a olho nu. Para evitar doenças e não se infectar, os hábitos de higiene são muito importantes. Vocês já são especialistas em micro-organismos. Vocês sabem como diferenciar bactérias, vírus e fungos. Até a próxima! Pronto. Então a gente observa aí que os micro-organismos, né? São aí seres minúsculos e conseguem ser vistos apenas utilizando os microscópios e que estão presentes no ambiente, né? No que está ao nosso redor de diversas formas. Existem aí micro-organismos que nos ajudam, né? Em diversas funções diferentes, mas existem aqueles que transmitem aí, que trazem prejuízos, que trazem doenças. E se estes micro-organismos estiverem aí dentro, né? Contidos nas cascas ou dentro dos alimentos que a gente vai ingerir, a gente pode se sentir mal e ter a desenvolver doenças relacionadas aí a esses micro-organismos, ao vírus, algumas bactérias e também alguns fungos. E aí a gente observou que existem cinco chaves para termos uma alimentação segura. Chaves que são determinadas aí pela Organização Mundial de Saúde. A primeira chave é manter a limpeza. A chave 2, separe alimentos cruz dos cozidos. Chave 3, cozinhe bem os alimentos. Chave 4, mantenha os alimentos em temperatura segura. E chave 5, use água e matérias-primas seguras. E aí a gente percebe na primeira chave, né? O mantenha a limpeza, a importância aí das ações de higiene em prol da promoção da saúde, né? As ações de higiene, de higienização, de limpeza dos alimentos vão nos ajudar a ficarmos livres ou pelo menos nos mantermos distantes das várias doenças que podem ser transmitidas pelos alimentos. E aí os alimentos, eles chegam à nossa casa de diversas formas. Porque a gente pode adquirir os alimentos na feira, no supermercado, né? Às vezes diretamente com quem está produzindo lá na horta, na roça, né? Quem tem essa possibilidade é até melhor, porque às vezes tem contato com um alimento mais natural, né? Um alimento que não utilizou aí agrotóxicos, que são os alimentos aí orgânicos. Mas de diversas formas esses alimentos podem chegar à nossa casa. E é importante a gente higienizar, porque a gente não sabe por onde esse alimento passou e quais são aí os micro-organismos que podem estar nesses alimentos e nos trazer aí prejuízos. Então, eles podem ser comprados em diversos lugares e é preciso a gente se preocupar com o transporte, com o armazenamento e com a conservação dos alimentos que são vendidos nos diversos lugares. E aí a gente precisa agora observar sobre as doenças transmitidas pelos alimentos, as DTAs. E para observar alguns dados relacionados aí a essas doenças, a Pro trouxe aí a observação de alguns gráficos. A gente já estudou sobre gráfico e a gente já entende aí que gráfico é uma representação, né? Com dados, com informações, onde palavras e números são organizados, a fim de que nós tenhamos informações sobre determinado assunto. Os gráficos possuem título, né? E possuem formatos diferentes, dependendo da informação que a gente quer passar. Os formatos vão nos auxiliar a compreender melhor, entender melhor, já que os gráficos aí são textos, né? Podem ser entendidos como textos que trazem informação, né? Trazem aí, são textos informativos. E aí, entendendo aí o gráfico, a Pro trouxe esse que fala sobre o perfil epidemiológico. E vai trazer números relacionados aos surtos de pessoas aí que tiveram problemas com as doenças transmitidas pelos alimentos. O que a gente pode observar? O título do gráfico, né? Perfil epidemiológico. E aqui a gente observa também que existem dados dos anos de 2007 até o ano de 2016. E é justamente o que a gente percebe. Na linha horizontal, não é? Estão os anos, ó, 2007, 2008, 2009 até 2016. E na linha vertical estão os números de pessoas que tiveram surtos provocados aí por alimentos, né? Problemas, doenças causadas transmitidas por alimentos. E a gente percebe aí o trajeto que esse gráfico, ele fez em relação à passagem de cada ano. Ele inicia aqui em 2007 com um número de 683, né? Pessoas ou surtos. E ele passa aqui decrescendo porque a gente percebe que os números vão diminuindo. Depois existe uma ordem crescente porque os números aumentam e novamente decresce de 886, passa para 673 surtos em 2015 e finaliza com um número de 138 surtos em 2016. Então a gente consegue observar que, embora tenha crescido nos últimos anos, aí os surtos causados por alimentos contaminados, ele diminuiu. Vamos observar outro gráfico agora. Também traçando o perfil epidemiológico, a gente vai obter informações através desse gráfico sobre sinais e sintomas. E a gente já vê o gráfico sendo apresentado aqui em um outro formato, né? Lá utilizou as linhas e esse gráfico aqui utiliza pedaços, né? Como se fosse uma pizza fatiada. E a gente consegue entender que cada pedaço, né? Que cada parte desse todo corresponde a uma informação, traz um número, um valor específico. Quanto maior a parte, maior o número que essa parte está representando. E a gente percebe a presença da legenda, olhem só. A legenda aqui com cores diferentes que vão trazer também informações diferentes. Por exemplo, essa aqui azul, tá vendo? A gente já consegue identificar pela cor que significa aqui o sintoma ou sinal relacionado à diarreia. Esse verdinho, ó, já está relacionado ao sintoma de vômito. Esse laranja, por exemplo, a gente observando aqui a legenda, a gente já vê que é o sintoma de febre. E aí, além das informações relacionadas aos sinais e sintomas, a gente consegue perceber os números. Que aqui estão utilizando vírgula, que são números decimais. E este símbolo que a gente já estudou, que corresponde à porcentagem. Lembrando aí que quando a gente fala em porcentagem, a gente está falando de um número que corresponde à parte de um todo. Então, normalmente, partes de 100, né? Por exemplo, nesse dado aqui, ó, que corresponde ao sintoma de diarreia, a gente vê esse número 29,6%. O que é que isso quer dizer? Se a gente considerar o todo valendo 100, a gente precisa entender que desse 100, 29, não é? Corresponde ao sintoma de diarreia. Então, por isso que eu ia falar 29%, porque aí, no caso, significa 29 de 100. Entenderam? Porque a gente está falando em porcentagem. Então, 29, na verdade, 29,6%, aí, ó, quase 30% de 100, quase 30, corresponde ao sintoma de diarreia. E essa mesma comparação, né, da parte para o todo, da porcentagem para o 100, vai estar aí sendo observada também nos outros números. Por exemplo, esse aqui, ó, 16,4, que é o verdinho, correspondendo ao sintoma de vômito. Então, também, 16,4, ou seja, 16% de 100, 16, corresponde ao sintoma de vômito. E tem outro dado aqui também, traçando o perfil epidemiológico das doenças transmitidas por alimentos, que são alimentos incriminados. Olhem só. Também, com dados de 2007 a 2016, a gente também observa aqui os números, né, sendo apresentados em porcentagem. Então, correspondendo a uma parte de um todo, né, no caso, todo sendo considerado 100%. E aqui a gente já observa uma outra forma gráfica, né, uma outra forma de representação gráfica. Identificando que cada linha dessa, ó, cada barra dessa, quando a gente observa os tamanhos diferentes, esses tamanhos diferentes estão relacionados aos valores que cada barra representa. Então, a gente observa aqui no topo a numeração maior, não é? E no início aqui do gráfico a gente observa a numeração menor, porque tem também a barra menor. Então, observando aqui, quais são aí os alimentos incriminados? A prova é do início ao final, tá certo? Fazer a comparação. Então, gelados comestíveis, 0,1%. Nem, não chega nem a 1%, né, então é uma mínima parte do todo. E os não identificados, 66,8%, ou seja, quase 67%. Dos 100, quase 67, né, são causados aí por alimentos incriminados. Olha só, outro gráfico. Esse aqui tá relacionado ao local inicial de ocorrência. E a gente vê aqui, ó, na linha horizontal os locais e na linha vertical as quantidades. E também percebemos que os tamanhos das colunas estão relacionados aos valores que eles representam. Que também está em porcentagem, então parte de um todo. Nesse caso aqui, ó, local inicial de ocorrência das doenças aí, é 38,9%. Quase 39%, ou seja, 39 de 100 são causados aí em residências. E aí, por exemplo, esse aqui, ó, 5,8%, quase 6% são causados em eventos. E a gente consegue observar outros dados e outros locais, não é? Por onde aí as doenças transmitidas por alimentos podem aparecer. Mas aí você já sabe o que é um gráfico? Já sabe, não é? Gráfico é a tentativa de se expressar visualmente, né? Dados ou valores numéricos de maneiras diferentes. Assim, facilitando a sua compreensão. Existem vários tipos de gráficos e os mais utilizados são os de coluna, os de linhas e também os circulares. E aí a gente observou entre os dados apresentados, né, da PRO, pela PRO agora, a gente viu o gráfico de linha. Nós vimos também um gráfico de setores, que pode ser conhecido também como gráfico de pizza. Vimos aí um gráfico de barras e um bem parecido com o gráfico de barras, mas utiliza aí de forma vertical, que é o gráfico de colunas. E a PRO tem agora aqui um desafio, não é? A gente vai observar nos gráficos e conseguir aí fazer alguns cálculos e aprender mais um pouquinho sobre esse importante instrumento de comunicação. O gráfico a seguir representa o número de estudantes da escola que tiveram doenças transmitidas por alimentos em cada mês. E aí tem uma pergunta, qual mês teve mais estudantes doentes? Olha só o gráfico. A gente observa aqui um gráfico de colunas. Na linha horizontal a gente percebe os meses, de janeiro até dezembro. E aqui, ó, na vertical, os valores que correspondem aí aos tamanhos, né, de cada coluna. Então, a pergunta é, qual mês teve mais estudantes doentes? A gente vai observar pela coluna maior. E a gente já vai identificar aqui o mês que teve estudantes, né, que mais adoeceram aí com problemas de alimento foi o mês de outubro. E quantos alunos ficaram doentes durante todo o ano? Como é que a gente faz para descobrir? A gente precisa somar os valores correspondentes de cada coluna durante o ano inteiro. Então, de janeiro até dezembro. E aí o cálculo, ó, é este aqui. O valor de janeiro, né, junto com o valor de fevereiro e a profeis. 4 mais 0 mais 3 mais 2 mais 4 mais 3 mais 3 mais 2 mais 4 mais 5 mais 4 e mais 4. Encontrou o total aí de 38 estudantes. E aí agora é com você, tá certo? Observando as informações sobre as doenças transmitidas por alimentos e como os gráficos podem nos ajudar a entender informações como estas, ó. Continue com a atividade que a sua própria professor preparou, tá certo? E a gente se encontra aí numa próxima videoaula, ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau.